Oi meus amores! Hoje temos mais uma receitinha de face venda aqui no canal Perseguidora de Sonhos. Vamos fazer picolés ou sorvetinhos no palito que ficam deliciosos e muito cremosos. Para cada sabor de picolé nós vamos precisar de 600 ml de leite, 250 ml de água bem quente, uma caixa de leite condensado, 5 colheres de sopa de leite em pó e duas gelatinas que eu estou mostrando aqui para vocês no sabor de abacaxi, mas vocês podem fazer no sabor da preferência de vocês ou podem fazer também de vários sabores. No caso aqui eu vou fazer também de limão e de morango. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar os dois pacotinhos de gelatina dentro de um recipiente. Elas são de marcas diferentes, por isso que tem uma mais clara e outra mais escura. Mas isso não tem problema nenhum. Vamos adicionar água quente e mexer até dissolver todo esse pozinho da gelatina. Pronto, já dissolveu tudo. No liquidificador vamos adicionar a gelatina. Pode ser quente mesmo, tá? Não precisa esfriar. O leite O leite condensado O leite em pó E bater por mais ou menos 30 segundos. Pronto! E enquanto a espuma abaixa um pouquinho, eu vou mostrar os copos que nós iremos utilizar. São esses copinhos descartáveis de 150ml. Esse pacote contém 100 unidades. E ó, eu acho muito melhor vocês fazerem copos menores, tá? Porque vai render mais picolés. Tipo assim, copinhos de 100ml, fica bem melhor. Vamos colocar o nosso creme até a última marcação do copinho. É melhor não ultrapassar essa marcação aqui, senão vai ficar muito cheio. Aí não fica legal, não. Até pra você levar pro congelador, fica ruim. Pode derramar, né? Essa receita rende 10 copos de 150ml. Se vocês fizerem copinhos de 100ml, vai render 15, gente. Então, pra venda, é bem melhor. Vamos levar ao congelador ou freezer, tá? De 30 a 40 minutos, só pra ganhar um pouquinho de consistência. E aí a gente vai poder colocar os palitinhos. Porque se colocar os palitinhos agora, eles não vão segurar. Vão ficar caindo, vão ficar subindo, ficam caindo pro lado. Então é melhor esperar ganhar um pouco de consistência. Mas vamos logo fazendo os outros sabores, que é pra gente ganhar tempo. Aí depois leva tudo junto pro congelador. Tchau. 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 Já terminamos todos os picolés. Agora sim, vamos levar pro congelador. Esses são os palitos que nós iremos utilizar. Você pode usar os palitos que você quiser, que você encontrar aí nas lojas da sua cidade. Esses aqui são de madeira, né? São aqueles bem conhecidos. E eles são assim, tem as pontinhas arredondadas. Eu acho eles bem bonitinhos. Esse pacote aqui contém 100 unidades. E depois de 40 minutos no congelador, os picolés ganham mesmo um pouco de consistência. Então nós vamos colocar delicadamente o palito bem no centro, até o fundo do copinho. E vamos colocar em todos. Olha aqui como segura facilmente. Fica legal, gente. Fica melhor você colocar no centro, tá? Pra ficar assim, um picolé bem bonitinho. Depois vamos voltar todos pro congelador. E deixar lá de preferência assim, de um dia para o outro, que é pra ficarem bem durinhos. E esse é o resultado. Eu fiz ontem à noite. E estou tirando agora de manhã pra vocês verem a maravilha que fica. Muito cremoso, gostoso demais, gente. Todo mundo vai amar. Porque leite condensado é a melhor coisa do mundo todinho. Onde tem leite condensado, não tem como a receita ficar ruim, não. Eu amo demais, demais, demais. Eu acho assim, que leite condensado é a coisa que eu mais amo na vida. Gostaram dessa receitinha? Pois deixem muito like pra mim aqui, por favor. E se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos, tá? Porque nós temos vídeos novos quase todos os dias. Por isso, não esqueça de ativar o sininho das notificações. Pra não perder nenhuma novidade. Todas as informações com relação a essa receita. E também dicas de venda, eu estou deixando na descrição deste vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus, meus amores. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.